É o jogo das frases, todos de pé, vamos responder a essa pergunta. O que um trem do metrô disse para o outro? E aí, beleza? E aí, já tá bacoara? Tô, tu curuvi. E o que cantor você mais gosta? Sandra de Sé. Ah, dá uma pausa, né? Ih, chegou o verdinho. Qual é? Ficou sabendo que vai ter um pessoal aí da linha amarela? Mas isso é lenda. Nossa, nossa. Oi, eu sou a metal stream. Métro. Ficou sabendo que a maré fumaça morreu de câncer? Há sempre uma luz depois de São Bento.